Olá, eu quero falar com vocês hoje de um novo conjunto de imagens que eu estou produzindo, que eu intitulei Superprodução de Felicidade. Qual é o contexto dessa produção imagética? Do ponto de vista conceitual, as filosofias, em particular, de Jean Baudrillard e Gilles Deleuze. E do ponto de vista mais imediato, da percepção, o fato de que nós habitamos uma sociedade de abundância, de superprodução de bens, serviços, ativos financeiros, títulos à dívida pública, experiências de todas as sortes e ordens e por aí vai. Nessa sociedade, no entanto, nós somos o tempo todo convocados para o uso, para sermos felizes, para expressarmos essa felicidade, porque, afinal de contas, é preciso dar conta desse regime de superprodução de absolutamente tudo. Para que não fique uma lacuna aqui, eu quero observar que, obviamente, esse regime de abundância é o extremo superior do movimento capitalista. E isso não exclui, portanto, o fato de que existam imensas áreas de pobreza, miséria, exclusão e assim por diante. Só para finalizar, a ideia, portanto, na produção de imagens, é dar conta, em particular, dessa convocação para a felicidade que nos é feita, para o gozo, e que, a meu juízo, é um dos grandes problemas que a gente tem, porque a gente não consegue mais ficar, vamos dizer assim, num estado de tranquilidade, de quietude, porque o tempo todo temos que fazer alguma coisa que nos faça felizes, tá certo? É isso, à medida que eu for avançando nesse trabalho, eu vou dando notícia para vocês, tá ok? Um abraço, até uma próxima, tchau, tchau!